Agora que o senhor já cumpriu o serviço que nos ofereceu, tá recebendo o que lhe era devido? Não, senhora. Não mesmo. Tem mais algum faltando. Quero saber quando é que eu começo o meu novo trabalho de faz-tudo do prefeito e a moleza que ele prometeu pra mim. Ah, aquela boquinha. É, ela mesmo. Olha, tá difícil, viu? Não sei, não. Como é que é? É que esse cargo de assessor do prefeito não tá à disposição de um qualquer feito você. Esse é de jogo comigo, dona. Não tô afim de ouvir ler o ler o ler o ler o ler o ler o não. Já que insiste, esse cargo era uma promessa do prefeito, sim. Mas ela não vai ser cumprida. E eu posso saber por quê, hein? Olha o tom de voz, cara. Baixa a bola comigo. Eu quero, é o meu emprego. Mas não vai ter! Porque você não passa de um muquiranazinho muito do xexelento. Um ex-presidiário. Imundo. Todo suado. Vadio. Imagina. Assessor do prefeito pra cargo de segurança. Eu não quero ver você zanzando aqui no meu gabinete todo dia com essa tua cara de vadio. Tem certeza que não quer? A gata na memória, não é? Tava doidinha pra fazer isso, né? Fala a verdade. E tu diz que não quer olhar pra minha cara. Eu sei o que que tu tá querendo. Tô sabendo desde o primeiro instante que a gente se viu. E eu vou te dar, minha dona. Eu vou te dar. Assim você me machuca. Tô com um cona gostoso. Abre o olho, cara. Tem um olho azul, sabia? Abre o olho azul, isso acaba contigo, sabia? Sem planes. É, mas pra isso ainda vai ter que ser muito macho. Isso é uma coisa que eu tô vindo. É imundo, não. Eu sou imundo da boca, não. Eu sou imundo da boca, não. Eu sou imundo. Imundo. Mas não é imundo, sim. Eu sou im Irish contra ninguém. Odinário, vagabundo, odinário! Patil! Perfeito. Quero saber quem é o frouxo aqui agora. Parada aí, cara! Opa, vai com esse negócio aí. Eu não sei se ouvi direito, mas você duvidou da minha macheza. Duvidou? Aquilo ali, se engano, é papa fina, rapaz. Não é pro teu bico, não. É a primeira dama, minha mulher, e não faz parte do negócio. Mas foi ela mesmo que me provocou. A sua mulher já vinha fazendo isso comigo desde o primeiro dia. É. Ficava fingindo que eu não sabia o meu nome. Mancara difícil. No fundo, no fundo, ela tava querendo que eu pegasse ela de jeito. Pra fazer o gostoso. Como... Não me conformo. Não me conformo de Reginaldo saber notícia do paradeiro de meu neto e sair assim, sem me contar nada. Mas ele não disse nada, nada, nada? Nada, meu querido. Nenhuma vírgula. Só falou que a Viviane recebeu um telefonelo. Isso. Naturalmente dos sequestradores que devem ter exigido um resgate pra libertar o filho dele, não? É, é óbvio, né? É isso aí. Só que eu não tô gostando de ficar aqui parada sem fazer nada. E eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer já. E vocês dois me dão licença, com licença. Tem certeza que... que ele tá morto? Absoluta. Isso aí já era. Dá até umas botas, cigano. Dá até umas botas. Dá até umas botas. Dá até umas botas. Tchau, tchau.